Olá família, olá povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, sexta-feira da sexta semana do tempo comum, nós já estamos aí também quase terminando a semana com a graça de Deus, eu estou chegando para rezar, para meditar com você o evangelho desta sexta-feira, estamos unidos, reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Aonde você está, meu irmão, minha irmã, por este mundão de meu Deus, o Senhor está vivo no meio de nós, estamos reunidos e quando dois ou mais estão reunidos no nome do Senhor, graças, curas, milagres vão acontecer, porque Ele está vivo, Ele está no meio de nós. Já vamos pedir o Espírito Santo? É o Espírito Santo que vem nos dando entendimento, sabedoria, abrindo o nosso coração para acolhermos o Santo Evangelho. Se você puder, já coloque a mão no seu coração e vai pedindo, vem, Espírito Santo. Vem sobre o meu coração. Vim de Espírito Santo sobre a minha mente e sobre todo o meu ser nesta hora. Vem, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Enche-me, Senhor, com teu Espírito Santo, porque minha alma tem sede de ti. Meu irmão, minha irmã, já acolho você que reza pelo evangelizar nossa missão, outras páginas, aplicativos no celular, aonde este áudio chega. O evangelho de hoje está lá em São Marcos, no capítulo 8, do versículo 34 ao versículo 38, depois no capítulo 9, no primeiro versículo do capítulo 9. Assim diz o evangelho para nós hoje. Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim e da boa notícia vai salvá-la. Com efeito, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a própria vida? Que é que um homem poderia dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu pai com seus santos anjos. E Jesus dizia, Eu garanto a vocês, alguns dos que estão aqui não morrerão sem ter visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus e bendita seja a santa palavra. É Jesus palavra que vem nos alimentar nesta sexta-feira, neste dia, onde o Senhor já está realizando graças na nossa vida. Você crê? Eu também creio. Aqui Jesus hoje vem falar para nós, Se você quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele diz, Se alguém quer me seguir, você quer seguir a Jesus? Eu quero. Se a sua resposta, Eu quero seguir a Jesus, então vamos aprender com esta palavra. Renunciar e seguir Jesus. Tomar a nossa cruz do dia a dia e seguir o Mestre. E quantas vezes, não é verdade, a nossa cruz é pesada? Às vezes nós achamos que não vamos dar conta. É muitas provações, muitas dificuldades, são muitas, muitas coisas nos acontecem para tirar o nosso sossego, a nossa paz, não é verdade? Mas o discípulo não é maior do que o seu Senhor. E se você quer seguir a Jesus, você pode ter certeza que dificuldades você vai encontrar, se você está seguindo Jesus, você sabe, não é fácil. Mas temos um Deus que vai adiante, temos um Deus que vai à nossa frente e quando nós caímos, Ele nos levanta, quando nós estamos esmulecendo, Ele vem e nos sustenta. E vale a pena, porque Ele diz, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim e da boa notícia, vai salvá-la. Eu quero a vida eterna, você quer a vida eterna? Nós queremos. Essa vida aqui nessa terra é muito passageira. Um dia todos nós iremos nos encontrar com Deus e que alegria um dia estarmos face a face com o Senhor. E dizer para Ele, Jesus, foi fácil não, Senhor, mas hoje eu estou aqui porque a Tua graça me sustentou. Às vezes nós colocamos as expectativas nas pessoas, nas coisas deste mundo, mas nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus e buscar dia após dia. seguir Jesus no caminho do Calvário e quantas vezes nós achamos que não vamos dar conta. Mas temos que olhar para Jesus quantas quedas Jesus teve no caminho do Calvário, não é verdade? Caiu! Jesus caiu, mas Jesus levantou e enquanto nós estamos passando pelo Calvário, nós caímos, mas Jesus nos levanta também e a vitória é certa quando nós conseguimos passar e através da cruz, nós temos a vitória, a cruz de Cristo que nos dá a vitória. É ali no madeiro que Jesus derrama sangue por nós e às vezes nós também na nossa vida diária derramamos lágrimas, mas nosso Deus é um Deus de vitória e temos uma vida eterna que nos espera. Fácil é? Não! Não é! A vida de Jesus não foi fácil e nós somos seguidores de Cristo. Hoje eu quero convidar você a rezar, entrar em oração, talvez você diga nossa, minha cruz está pesada demais. Eu estou enfrentando um câncer faz tanto tempo. Alguém da minha família está enfrentando um câncer e eu não estou conseguindo. Mas eu quero dizer para você que está doente, aguenta firme. A recompensa virá. Você que agora chora muito, você que está angustiada, angustiada, está chorando. Jesus, Ele caminha contigo, minha irmã. Meu irmão, Jesus está no meio de nós e vamos pedir a Deus a graça de nunca ter vergonha de falar de Jesus. Aonde o Senhor nos colocar que nós sejamos pessoas que anunciam o Evangelho com a nossa vida muito mais do que com a boca mas com o nosso testemunho. Entre agora em oração e coloca agora para Deus as suas dificuldades. Qual é a cruz que você está carregando, meu irmão? E você está achando pesada demais? Jesus diz para você hoje, eu te ajudo, eu te sustento, eu caminho contigo. Vamos pedir a Virgem Maria que ela nos ajude também porque Nossa Senhora ela permaneceu firme durante todo o Calvário junto com Jesus, com os olhos fixos no Filho, como ela está nos olhando também nas nossas dificuldades e Nossa Senhora nos ensina mesmo em meio as dores do coração permanecermos firmes em pé com tantas dificuldades mas olhando para a cruz de Cristo porque é através da cruz que nós encontramos a vitória, a ressurreição, a vida eterna. Nossa Senhora ajuda-nos, Mãe, ajuda-nos no caminho da vida. Dá-nos a Tua mão e nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E essa é a nossa certeza. Temos um Deus de vitória e Ele pergunta quem quiser se alguém quer me seguir, quem quiser salvar a sua vida, Ele não impõe. É uma escolha que nós temos que fazer. Eu quero. Você quer? Uma abençoada sexta-feira para você, um beijo no seu coração e vamos pedir que o sagrado coração de Jesus nos abençoe. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vós. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até amanhã.